Estamos de volta com Falando Nisso nessa quarta-feira, o tema é fantástico, hein? Então, estamos falando sobre crianças mimadas e birrentas. Pode deixar sua pergunta, 9711-1313. Olha, a gente já volta com uma pergunta ao vivo. Alô? Alô? Oi, quem tá falando? É o Rubens. Rubens, tá falando de que cidade? De Jacarei. De Jacarei. Pode fazer sua pergunta. Eu quero saber, eu tenho um bebezinho de dois meses aqui, de noite, assim, me chamar birrinha. Eu quero dizer que criança de dois meses tem birra. Dois meses, Fabi, já tem a birrinha. Tem, tem sim. Tem, eles são espertos desde cedo, né? Tem sim. O que que seria, na verdade, assim, dois meses, a gente tem que avaliar primeiro a parte fisiológica da criança, né? Pode ser birra, não que seja birra. Não é que ela faz birra porque ela é maldosa ou porque ela é inteligente, então ela faz a birra por isso. Não, às vezes ela faz birra por quê? Como ela não sabe falar, ela não sabe argumentar, né? Basicamente, não sabe falar. Não sabe expressar as emoções dela. A única forma que um bebezinho tem de falar, estou com fome, estou com dor, estou com cólica, estou carente, estou com medo, né? A única forma que um bebezinho tem é de chorar. Ou de chorar muito, que seria birra. Aí, o senhor deve estar falando assim, não, mas e quando está tudo certo? Está, né? Mamou, não está com fome, não está com frio, não está com medo. Tem que acolher bastante a criança, o bebê. Ao invés de deixá-la horas, pode até fazer uma experiência um dia ou outro deixar. Mas, em geral, primeiro você vê toda a parte fisiológica da criança, do bebê. Depois, você acolhe a criança bem, bem assim, não digo muito apertado, mas ela tem que sentir o seu braço firme. É calor, isso. E firmeza na mão, assim, no peito. Sabe, o peitinho dela, ela está com birra, acolhe. E também, de novo, manter a calma, paciência e acolher, para que a birra dela, no caso de dois meses, se satisfaça, no sentido fisiológico ou psicológico. E, se mesmo assim, continuar, claro que, às vezes, você deixar aí um tempinho ela chorando, para ela ver que ela não vai conseguir o que ela quer chorando, embora um bebê de dois meses ainda é instintivo, né, a reação dele, aí a gente tem que ver se existe algum outro probleminha. Agora, eu já ouvi pais de recém-nascidos falando que, até mesmo na hora de dormir, colocar no berço, se a criança chorar, o que você falou, esperar ela chorar, para ela se acostumar a dormir no berço, porque muitos só querem o colo, né, também fazem a birrinha. Bom, tem mais um ligue-band, né, vamos lá. Povo fala da rua, vamos lá. Se a criança não quer comer comida de jeito nenhum, só salgadinhas, devo insistir? E aí, a birra, agora não é porque quer comprar nada, é porque não quer comer. Olha, é, isso existe muito, né, a alimentação é um problema, normalmente, para muitos pais. O que que acontece? Dependendo, quando é muito bebezinho, você vai dando e ele sempre aceita. Claro que o paladar, desde criança, ele rejeita algumas coisinhas, mas, em geral, você tem que dar, no mínimo, três vezes para o bebê ou para a criança experimentar, experimentar para ver se ela gosta ou não, mas se ela não gosta e faz birra, nesse caso, do salgadinho, não deu salgadinho, não é hora de comer salgadinho, não vai comer. Mas aí fica sem comer, Fabi? Não, então, ou você come a comidinha ou você vai ficar com fome. E aí, nesses casos, eu sou um pouco, eu falo que existe um radicalismo aí, mas que funciona. É melhor você ser radical duas, três vezes, do que ficar aquele inferno. De toda vez que vai comer. De todos os dias, café da manhã, almoço, janta, aquele inferno, né, aquela de chateação, chateia todo mundo. Então, o que que você faz? Qual a dica? Na hora do almoço, ó, o que que você vai comer? É feijão, arroz, uma saladinha e a carninha. Não quero salada, pelo menos um pouquinho você vai comer de salada. Ah, não quer, hoje você não tá com vontade? Tá bom, mas você promete que amanhã vai comer? Ah, tá bom. E promessa é dívida. Então, se a criança não quiser comer a comida, você insiste duas vezes. Come? Não, não é? Come. Na terceira, o que que você faz? Tira o prato dela, leva pro micro-ondas ou pro forno. Normalmente, algumas crianças já correm atrás, tá bom, vou comer. Às vezes, sabe aquela sensação psicológica da perda? Nossa, eu tô perdendo, então eu vou comer. E daí, avisa babá, vó, bisavó, empregada, todo mundo de plantão que vai cuidar do seu filho à tarde, que não vai dar uma bolacha, um chá, um leite, uma mamadeira, não vai dar nada. E ele vai, ah, tô com fome. Você pega o mesmo prato, esquenta, claro, né, deixa a comidinha gostosa e coloca. Não, não é isso que eu quero, então você não vai comer. E aí, espera a janta. Ele vai ficar com fome, mas não vai morrer de fome. Fica tranquila. Em um dia, resolve todos os problemas da comida. É, isso é condicionamento. Porque se você fica aderindo às vontades da criança, ela vai fazer birra toda vez. Isso vira uma grande bola de neve, né? E a Fabi falou de vô, de vovó. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, que às vezes pode ser um problema, né, na educação dos filhos. Mas agora tem mais uma pessoa pra falar com a gente ao vivo. Alô? Oi. Oi, quem tá falando? Érida. Érida tá falando de que cidade? São José. De São José. Pode fazer sua pergunta. Eu tenho gêmeas de três anos e meio. E são de placenta separadas. Então, são diferentes uma da outra. Tanto fisicamente, quanto interior, né? De personalidade. E assim, eu tenho muita dificuldade com a menorzinha, que é a que nasceu, a segunda, né? Que nasceu depois. E ela, assim, no caso de birra, de bater a cabeça no chão. Quando quer vir no colo, quando ela tem que apertar primeiro o elevador, primeiro o elevador, ela não deixa a irmãzinha vir. E aí, se eu já te for, sempre tem que ser a primeira. E esse negócio de bater a cabeça no chão. É preocupante, né? Beijo pra Érida e pras duas menininhas lindas, gêmeas. E aí? Então, ó, cabe de novo a calma de novo, né? Como a gente já falou. Mas o que é importante quando bate a cabeça é que a gente... O que que acontece? A criança sabe onde agredir a mãe. Onde... Não é nem agredir, onde machucar a mãe. Ela sabe que bater a cabecinha, é claro que é uma reação de muita raiva ou muita frustração. É uma reação da criança. É onde ela achou pra descarregar. Fazer o que eu acabei de falar, é assim. A hora que ela parar de bater, e se você achar que tá machucando, você pega ela no colo. E põe ela no colo. E como eu falei do bebê, você põe ela no colo e acorda. Se você achar se debater, e você achar que daí não dá pra ficar no colo, deixa passar o excesso de raiva dela. Deixa passar. Ela pode até se machucar. Se você ver que ela vai se machucar, vai ficar um galinho e tal, pode deixar. Porque isso... Depois você tem uma carta na manga pra falar, tá vendo o seu dodói? Você machucou a testa porque você fez malcriação, fez feiura, filha. Daí conversar com ela. Antes de ir pro elevador, você já fala pra ela, filha, olha, hoje é a sua irmãzinha, né, a fulana, que vai apertar o botãozinho. Avisa antes. Pra criança que é muito independente, você tem que ir conversando antes da situação. Ela vai assimilando. Isso. Ó, filha, ó. Hoje, ontem foi você que apertou o elevador, não foi? Isso, foi, mamãe. Hoje também sou. Não. Cada dia um, tá bom? E daí, se ela insistir, você breca ela, porque senão, coitadinha da outra que é mais boazinha, nunca sobra pra ela. Então, eu falei, não, hoje é a sua irmã que vai apertar o elevador. Daí, se ela deixar você apertar, você vai apertar. Mas determinar e falar antes da situação. E de vez em quando, deixar se machucar pra ela sentir na pele. Porque tem criança que tem personalidade forte, precisa sentir na pele. Às vezes um dodói, né, um machucadinho e tal, pra parar de fazer a birra. É, no caso das gêmeas, deve ser ainda mais difícil. Beijo pra essa mamãe. E tem mais uma ligação ao vivo. Alô? Alô. Quem tá falando? Luzilene. Luzilene tá falando de que cidade? De São José dos Campos. De São José. Pode fazer a sua pergunta. Eu tenho uma filha com 10 anos e um com 15. Então, é um rapazinho e uma menininha. Só que dá muita briga em casa, não sei mais o que fazer. Ela quer ser adulta, ele quer ser criança. Ô, meu Deus, já são adolescentes, né? Um beijo pra essa família também. Já são bem maiores, 10 e 15 anos. É, sabe o que eu sugiro sempre no consultório, quando tem dois adolescentes e tal? Um, é você reunir os dois, mas não na hora do programa preferido deles, da novela, das coisas que eles gostam. Pega um horário neutro, que tá todo mundo à toa. Não digo todo mundo, mas os dois adolescentes, senta com eles e pergunta pra eles, filho, filha, vocês gostam de brigar? Vocês acham que eu fico satisfeita e feliz com briga? Claro que não. O que vocês acham de a gente fazer um acordo entre nós? Sabe, de vocês serem mais solícitos um com o outro. Eu sei que brigar é normal, que tudo bem de vez em quando vocês brigarem, né, por alguma coisa ou outra. Mas o que vocês acham de a gente fazer um combinado, um contrato, de nós brigarmos menos? Vocês brigarem menos entre vocês e eu brigar menos com vocês. Porque se vocês não brigam, eu também não brigo com vocês. Aí vê a reação, ai mãe, que papo furado, que frescura. Vamos supor que eles negam... Não gostam. É, não queiram fazer o acordo. Aí você vai fazer o acordo com eles. Olha, é o seguinte, então, já que vocês não querem fazer o acordo, eu vou, como eu sou a mãe, sou eu que mando, pago suas contas. E o que eu vou determinar? Se vocês brigarem, você não vai sair, não vai pra casa da sua avó ou não vai sair pra um evento dos seus amigos. Agora, final de ano, tá cheio de confraternização. Se eles brigarem, você vai tesourar o programa preferido deles. Ou a televisão, você tira o programa preferido deles. Se eles brigarem, eles têm que perder alguma coisa. Tem que ser atingidos de alguma maneira. Isso, exatamente. Se eles fizerem o que você não quer que eles façam, o que é brigar e tal, você tira alguma coisa deles. Até, aí isso é condicionamento também. Fala, olha gente, vocês querem ser inteligentes ou bocó? O inteligente faz o combinado e pode sair final de semana. O bocó, que não é inteligente, o que ele faz? Ele faz birra, ele briga, né? E tem conversa com eles, mas não é conversa, você lavando louça, eles comendo e você falando. Não, senta, olha no olho deles e faz, tenta fazer alguns combinados com os dois, pra que a família fique mais harmônica. Sabe um ser mais gentil com o outro? Olha, eu acho que deveria existir um cursinho preparatório pra ser mãe e pra ser pai. Que é muito difícil. É difícil. Meu Deus do céu. Bom, já volto falar com a Fabi. Licença, Fabi, a gente já volta, porque agora tem recadinho pra você de casa. Você, gente, você, empresas, prefeituras, companhias de água do Vale e região, que precisam de um serviço de saneamento e limpeza técnica, industrial e municipal? Olha só, a Líder, dedetizadora e desentupidora, oferece um serviço completo, especializado, com total eficácia e segurança pra você. A Líder atua há mais de 20 anos em toda a região, é tradição, né? Com competência, qualidade, profissionais qualificados, sempre à sua disposição. Então, não perca tempo. Qualquer momento, chame a Líder. Ligue 12 3922 4199. A Líder, dedetizadora e desentupidora, serviços especializados. Não perde essa dica, hein? A gente vai pra mais um rápido intervalo. Antes do intervalo, quero mandar um beijo pra Kézia, linda, que tá me vestindo hoje, que amanhã faz aniversário. Parabéns pra você, Kézia. Aproveitando o meu beijo, é hora de mais beijo e abraço. Pessoal, te fazer um grande abraço, um beijo pra todo mundo. Tchau.